A chama aqui, um Super Nintendo Mini na feira do rolo, pai. Esse aqui é o do golpe. Esse é o do golpe, e esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é pra enganar os trouxas, meu. É, esse aqui você vai... Outra avião na feira do rolo, fi! O joguinho do Michael Jackson aqui, ó. Edição especial com dois discos. Original, original e o verdadeiro, mano. R$1.000,00, ó. Tá mais caro que em 2012, quando eu comprei o meu, mano. É isso mesmo? R$140,00. Tá mais caro que na Tectó, é isso mesmo? É, lógico, eu vou ganhar o quê? Caramba! Eu comprei lá. Você comprou lá. Esse é normal, versão gold. Seis horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Guarulhos, pai. 53 quilômetros daqui de casa. E olha só a banquinha das oportunidades aqui, ó. Tá voando, olha só, olha só, olha só. Olha lá. Outro avião na feira do rolo, fi! Mas não para de passar aqui as oportunidades. Tá voando, pai. E a gente volta aqui, ó. Menos oportunidade. Opa, o joguinho do Michael Jackson aqui, ó. Edição especial com dois discos. Pega, não vou colocar jogo do Michael Jackson. Não dá direitos autorais, né? Joguinho de 64 aqui, ó. 20 conto cada um é 20 conto, ó. O Fabio dá risada. Mano, eu acho da hora foda do Nintendinho. Quem também acha isso aqui bonito? Põe no comentário, mano. Joguinho de Nintendinho, cada um tem um formato, cada um tem um tamanho, cada um é colorido. As capas são muito foda, mano. Eu achei bem legal. Que jogo que é esse aqui? Alguém sabe que jogo que é esse? Põe pra mim no comentário. Entretenimento Compute System. Se alguém souber o nome desse jogo, põe no comentário pra mim, por favor. Ah, e tem um monte de joguinho também, ó. Tem um milhão de jogos. É um multicart isso aqui, multicart. É, caramba. Achamos uma Pocahondas. Isso aqui é Tectoy? É Tectoy, ó. É, caramba. Quanto que é esse aqui? 150. 150? É porque eu tô filmando e tá pedindo mais caro, gente. E aqui, ó. Mas é outro? Peraí, 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 peraí. Ó, perdão. Outro avião na Feira do Rolofi, mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades tá voando, mano. Aí, borracha, a gente tá aqui na feira aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui um pouquinho do ambiente. Mostrando aqui, é... Algumas coisinhas aí. Tem bastante camelô aí. Vamos pagar uns radinhos de som aí, ó. As câmeras de ventilância, 20 conto ali. É, baratinha, 20 conto, né? Perdão. Tem umas meia ali, ó. Oito par de meia por 10, hein? Caramba. Isso é diferenciado, hein? Diferenciado no role, mano. Ó, tem aqui, ó. A gente vai indo, ó. Outro avião na Feira do Rolofi. Mas não para de passar avião aqui, ó. Tem uns tênis aqui também, ó. Uns discos de maquita. Bastante coisinha ali. Fábio, ó. Esse aqui, um é Relabel e o outro é original, né? Isso. Quanto que é o original? Os dois é 60. Não, quanto que é? 60. 60, entendi. 260. 60 reais, gente. E esse aqui? 60 também. Também? Mas é o mesmo preço original? Como é que tá acontecendo aqui? Esse é o do golpe. Esse aqui é o do golpe. Esse é o do golpe. E esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é pra enganar os trouxas, né? É, esse aqui você vai apertando que é Sonic. Aí vai ver a Pilotwings do 64. Mas já é forçado demais. Mano, rapaz, esse Fábio é ligeiro. Então é 60 reais os dois? Cada um. Cada um. Cada um. 60 reais cada um. Mas um é original, o outro é pirata e... Os dois é original. Ah, os dois é original. Só que um é Relabel. Isso. Ah, tá, gente. Tá aí, ó. Não se engane. E a capa é nacional, ó. Não, a capa é nacional, o outro é Gênesis, o modelo é Gênesis e o jogo é europeu. Só falta isso, né? O chip é qual? É americano mesmo? Não, só falta isso. Só falta isso. Meu Deus do céu, mano. É europeu, né, Alemão? Rapaz, temos um Master System ali, um Play 2. Agora, esse jogo me chamou a atenção, porque esse aqui é do DS. Será que esse jogo é bom? Mario vs. Donkey Kong? 50 reais, completo. Aí a gente vê aqui, ó. 150 sem a fonte. Manualzinho. Legal, tá aí. Né? E a capa é não estar de nervo, né? Qual jogo você tá criando? O vendedor tá ali, trabalhando ali. Esse aqui é 50. O joguinho de Street Fighter 4 aqui. É americano. Ah, esse aqui é americano. Fábio, quanto sai um desse aqui? Esse aqui é japonês. Esse aqui tá saindo quanto? Esse aqui tá saindo 50. Calma aí, gente. Tá trabalhando ali, tá trabalhando. Ele tá trabalhando ali. Esse aqui sai quanto, Fábio? 80. 80 reais só de raiva. Até 60 vai embora. Até 60 vai embora, né? É, você tá com uma cara por 60 reais, né? Cada um ali é tudo a 60. Eu tô 60. Esse aqui também faz 60? Você não dá 60 de novo. Dá 60 de novo. Gente, gente. Pera, pera, pera. Vai lá, vai lá. Outro avião na Feira do Rolo, Fih. Mas não para de passar avião aqui. As oportunidades tá voando, pai. Eu lembro que o meu primeiro vídeo que eu gravei aqui em Guarulhos foi da Feira do Rolo. Foi o primeiro vídeo da Feira do Rolo de Guarulhos. Deu 60 mil visualizações. E eu mostrei aqui, né? E ano a ano eu venho mostrando aqui os vídeos, né? De Feira do Rolo, ó. Ferramenta aqui. Tudo certinho. Né? E... Bem legal. Peça de bicicleta. E a gente tá aí, ó. Botando a vida em perigo. Mostrando de tudo um pouco. Né? A feira vai pra tudo quanto é lado aqui, ó. Guarulhos é uma das maiores e melhores feiras do rolo que tem, né? Ó. Tem peças antigas aqui, ó. Material. Tem uns cabos aqui também, ó. Legal. Né? Tinha umas roupas ali. Ali do outro lado também tem umas coisinhas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui lá. Com licença. Ó. Tem umas outras coisinhas aqui, ó. A galera tá vendendo aqui. Controle. Lanterna. Machado. Outro avião na Feira do Rolo, fi. Mas não para de passar avião. As oportunidades tá voando, pai. E olha só. Aqui nessa banquinha a gente encontrou aqui um 3DS XL. Quanto sai um? Você sabe? R$1.000. R$1.000, ó. Caramba, pai. Tá mais caro que em 2012 que eu não comprei o meu, mano. É isso mesmo? R$1.000 só de raiva. Roda jogo de Play 4 também? Não. Roda Switch? Ó. O XL aqui, ó. O 3DS XL verdadeiro. Não deixa ele quietinho aí. A galera já sabe como que é um. E ó. Tem um Master System. Tem uns joguinhos aqui. Deixa eu ver se você quiser o set. Não. Tony Hawk. Azul, fita azul, mano. Diferenciada. Aqui, ó. Vem a EMU de Trencast e sai quanto? Isso aí dá R$200. R$200, ó. Só de raiva. E agora só, mano. Tem o Master System. Ó. Ó. Aí sim. Tá chegando aí as oportunidades, hein. Quanto que é uma revistinha dessa do Sonic? Isso aqui é raro, hein. Não. Raro eu sei que é, né. Ó. R$93. R$93, mano. Quanto que é esse pedaço de papel? Tem que estar avaliando ainda. Tem que estar avaliando. Tem que chamar o trato feito pra... Trato feito aí não vale cinco conto, não? Não. Não sei não. Cinco não vale, não? Eu nem gosto de Sonic. Eu nem gosto de fazer leitura. Puta. É, ele é azul também nessa revista, né? É, mano. É de verdade, mano. Não, mas aí você vai dar spoiler e o pessoal vai ler a revista tudinho pausando o vídeo. Não. Vai, vai, vai. É igual já era. Não, mas é igual a ROM. Não adianta você baixar a ROM. Você tem que ter o item original. É, 80. É um M30 aqui, é isso mesmo? Quanto que é isso aqui? 140. 140. É mais caro que na Tectoy, é isso mesmo? É, lógico. Eu vou ganhar o quê? Caramba. Eu comprei lá. Você comprou lá. Você comprou lá pra dar o golpe aqui, né? É, cara. É disso que eu tô falando. Então, na Tectoy tá 95 e aqui tá 140. Confia, né, pai? Lógico. Vou trabalhar de graça. É, trabalhar de graça. Tá certo. É longe. Quem tá aqui debaixo do sol quente, aqui se fodendo, aqui, ó, vendo o avião passar pra toda hora ali, é o C, né? Então, a vida, a sua vida tá em perigo aqui, ó. E aqui, ó, caixinha de M&M, tá? Tem doce aqui dentro, aqui? Sei lá. Eita peste, mano! Encontrando aqui um monte de moeda de um real, pai. Essas aqui, ó, é as original? Confia. Confia? As moedas de um real da Feira do Rolo é meio suspeita. Vou pegar uma só, ó, gente. Quer um real nessa aqui? Dois reais cada moeda. Não, é dois reais, mano. Você tá vendendo uma moeda de um real, é dois reais? É, lógico. Ô, caralho, mano! Aí você me lasca. Tá aí, gente, você... Ó! Aqui tem a... Aqui tu tá vendendo o quê? É as raras, isso aqui? É as raras, ó, gente. Aqui, rapaz, não sei pra quê que o vendedor... O vendedor vem perder tempo vendendo muamba aqui, sendo que ele tá cheio de dinheiro, né? É o caralho mesmo. O vendedor tem muita coisa, ó. Banco de bicicleta, tem muita coisinha legal aqui, diferenciada no rolê, ó. E a feira, ela é bem light, né, mano? Bem, bem, bem tranquila, bem suave. Ó, pneu aqui. Tem um monte de coisa aqui, ó. Coisa que eu nem sei o que que é, ó. Tem um ursinho ali, ó. Diferenciado no rolê. Então, é uma feira aqui, ó. Roupa. É uma feira aqui que você pode trazer a família. Pode tirar um lazer, comer um pastel lá do Março, que é o melhor daqui de Guarulhos. Comprar umas roupas aí, diferenciado no rolê. E, é claro, né? Você vindo cedo, você também tem a oportunidade de encontrar alguma coisa rara, né? Ó, tem plantinha ali também. A galera que curte umas plantinhas, ó. Os vasinhos de planta diferenciado aí. E é bem legal mostrar isso. Porque Guarulhos, não só é a maior feira, como é a melhor também. De tudo, você vai encontrar um pouco, né? E por aí vai. A chama aqui, um Super Nintendo Mini na feira do rolo, pai. Olha que interessante aqui. Ô, rapaz, ó a preciosidade, hein? Isso aqui é daqueles original, né? Confia. Isso é original mesmo? Opa. No pelo e no pus? Vamos ver se é original mesmo. Não vou tirar, não. Parece que é de Wii. É, cara aí. Isso é o verdadeiro, mano. Ô, borracha. Tá me encoxando aí? Ó, tem original. Tá. Manda um salve, rapaz, ou mais. Tem original e o original. Ah, tem o original e o original. É, cara aí, diz o que eu tô falando. Esse é da Shopee. Esse é o da Shopee, né? Um é preço de shopping, o outro é de metaverso, pai. Confia. Vou mostrar a banquinha aqui, ó. Olha esse controle aqui, ó. Como é que é esse aqui? Esse aqui é do Halo? Que controle? Ô, rapaz, é só os idiotas perguntam mesmo, né? Mesmo eu sabendo, eu ainda decidi arriscar, mano. Quanto sai um controle desse do Halo aqui? 180. 180 reais, mano. Ah, rapaz, olha que coisa linda. Original, original e o verdadeiro, mano. Ai, rapaz, tudo delícia. Combinho, hein, mano? Aqui nós vamos combar aqui agora, hein, mano? Eita peste, mano. Ô, tio. Tio, é foda, né? Quanto tá saindo esse original? Isso aí, 30 reais. 30 reais, mano. Eita peste. É um pouquinho mais esse aqui. Esse aqui, é porque esse aqui é amarelo, né? Amarelado, vale mais, né? Não, não, já fizemos a versão Gold. Esse é normal, versão Gold. Se eu fiz essa versão, eu nunca tinha visto ainda, não. Tem que ter até a fonte original. Olha, ó, fonte original, cara aí. Quanto tá saindo esse aqui? Saindo 600 reais. 600 reais. Eita peste, mano. Esse aqui vale 30 reais. Esse aqui vale 600, mano. Vendedor é doido, mano. Vendedor é maluco. E quanto sai o clássico? O verdadeiro? 350. 350, gente. É por causa do tamanho aqui, ó. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Eu conheço o cidadão aqui. Emoções fortes. Tão gravando também. É, cara, é disso que a gente tá falando, ó. Obrigado, Souza. Aí, ó, se inscreve. Canal O Colecionador, ó. O Colecionador. O Colecionador. Já tá aqui. Como é que é o nome do seu canal? Souza Arte Final. É, cara, é disso que eu tô falando. Já tá o card. Segue o Borracha aqui, ó, pra fortalecer, ó. É, cara. Aí, garoto. É nóis, mano. Forte abraço. Obrigado, Manolo. Vida em perigo aí, ó. Mano. Trinta. Agora eu fiquei emocionado, ó. Trinta reais. Seiscentos e trezentos e cinquenta, mano. Rapaz, aí a vida tá em perigo. É lindo isso, mano. E as gambiarras não param ali, ó. Na televisãozinha. No Meguinha. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Se você viu esse vídeo até o final, deixa a palavra-chave golpe no comentário. Assim eu vou saber que você assistiu tudo. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Tô deixando esse card especial de Feira do Rolo aí, ó. Clica nele que tá sensacional. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.